Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui de decoração no canal, tá? Hoje é segunda-feira, temos um bolinho de 1kg recheado de brigadeiro, já fiz a blindade dele com o próprio brigadeiro. O tema é unicórnio, já mandei fazer o topper, né? Mandei imprimir. E aí eu vou fazer as cores pastéis, que é amarelo, rosa e um verdinho, né? É azul turquês, é tipo um verdinho. Pra ficar bem diferente, né? Como eu já fiz a blindade, eu só vou vir depositando o nosso chantilly aqui. Uma camadinha grossa Mais um de amarelo E aí eu vou fazer as cores, que é amarelo, né? Você me disse que você não realmente faz com a commitment, trust me, considera a mensagem receita. Quando você disse que você não podia nos fazer muito mais, eu devo admitir que eu estava feliz. Porque eu nunca quero jogar com a família, mas eu gosto de ter você aqui. Eu estou totalmente aware, isso é um flash in the pan, mas podemos ainda ter divertido por agora. E aí eu vou fazer as cores, que é amarelo, né? Eu nunca quero jogar com você. Eu não quero jogar com você. Eu sei que você não é meu, é só meu turn, mas podemos ainda ter divertido por agora. Não, eu nunca quero jogar com a família, mas eu gosto de ter você aqui. Mas eu gosto de ter você aqui. Eu estou totalmente aware, isso é um flash in the pan, mas podemos ainda ter divertido por agora. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Why am I looking at you? You're a picture in a frame I make believe you're next to me But I know it's not the same Why am I looking at you? You're a pixel on a screen Your animating principle Is nowhere to be seen Why am I lost in a loveless fantasy When somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted But the time has come to face the fact That none of what I see is true So I'm gonna stop looking at you Oh, I'm gonna stop looking at you Oh, I'm gonna stop looking at you Oh, I'm gonna stop looking at you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Depois eu vejo se eu consigo colocar o topo e tirar foto. Se não, só esperar o cliente mandar foto pra mim depois. Porque às vezes eu tenho medo de colocar e tirar e danificar o bolo. Então eu prefiro mandar pro cliente, depois o cliente vem e me manda foto na mesa, sabe? Então é isso. Um beijo. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca te faltou a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem e a determinação. Esperança. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.